Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho porque na verdade eu estou assim ó muito feliz, mas muito feliz mesmo porque eu acabei de pegar esse super lançamento da Avon aí que na verdade, nossa, me surpreendeu muito, mas muito mesmo, que é o Real Story. Essa belezinha aqui ó, gente, esse perfume aqui vai dar o que falar, viu? Porque sinceramente eu acho que ele vai ganhar do Topia, tá? Então, Real Story da Avon tá sensacional, sinceramente. Eu não gostei muito do frasco dele, já vou falar, achei meia boca, Avon, por favor, né? Um perfume tão bom assim, fazia um frasco mais legal, né? Mas eu vou contar tudo certinho na resenha completinha dele, beleza? Principalmente as tampinhas aqui. Gente, Avon, que tampinha que é essa aqui? Pelo amor de Deus, né? Bom, falar um pouquinho da fragrância, acabei de espirrar aqui no braço, acabei de pegar ela na verdade. Gente, ele é um perfume muito feminino, é um perfume assim que tem personalidade de mulher bem feminina mesmo, mulher decidida, não vou falar mulherão porque pra mim eu não achei ele mulherão, mas eu achei ele bem mulher mesmo, aquela mulher bem decidida, bem forte, impactante, certo? Ele é um perfume floral, tem um lado meio que adocicado e um lado meio que atalcado, só que não é aquele atalcado e que eu não gosto, porque eu não gosto do perfume atalcado. Mas ele tem esse leve lado atalcado, acho que é por causa da flor dele, e tem, se eu não me engano, pimenta de bourbon também. Mas, nossa, vai impressionar muita gente esse perfume, viu? Outra coisa também, se você acha que os perfumes da Avon meia boca aí, ainda tem preconceito achando que os perfumes da Avon são gostosos, tudo bem, mas são muito fracos, são leves, muito levinho. Esse daqui, ó, não é nada disso não, tá? Esse daqui é um perfume bem marcante mesmo, bem presente, bem forte, na verdade, na pele. Não é aquele gostosinho, mais levinho. Ele, ó, sinceramente, a Avon está de parabéns pelo perfume. Pelo frasco não, mas pelo perfume está de parabéns sim, viu? Então, vem trazer resenha certinha dele pra vocês logo logo, fixação, duração na pele, tudo, projeção, tudo. Mas tem que falar que a fragrância, nossa, está sensacional. O Avon, parabéns mesmo pela fragrância, vai agradar muita gente isso aqui, vai sim. Sem contar o preço, né, pessoal? O preço da Avon é sensacional, sinceramente. Então é isso, ReStory, super lançamento da Avon aí, né? Espero que vocês gostem do vídeo, logo logo trago a resenha dele então. Deixa o like, curtir aí. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também, é arrobaeco, me segue lá e comente aí. Se alguém já conhece o ReStory, comente aí. O que achou dele, o que vocês esperam pra ele. Porque, sinceramente, me impactou aqui de um jeito positivo, que eu, sinceramente, adorei ele. Até mais que o Topinha, às vezes. Não sei, vou confirmar isso na resenha. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo, então. E aí